GALERINHA Galerinha, boa noite pra vocês Tudo bem? Venho aqui de noitinha Falar pra vocês de uma pessoa que alegra Meus dias, minhas noites Mano, o Rafael é fã Não tem como não dar risada com os snaps dele, de verdade Meus vô, não estou zoando Vou dar uma série adicional em ele E olha só o que ele fala, mano O que ele fala, ele vai abrir canal no Youtube Tem uma noção? É muito difícil eu conseguir ver a história completa De algum Snapchater Exatamente porque me enjoa, eu fico passando O dele é o único e não é porque eu não passo Fico conseguindo até o fim